Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Arthur, tenho 23 anos e atualmente sou estudante de atleta em uma universidade nos Estados Unidos. E hoje eu estou muito empolgado para contar para vocês, para mostrar para vocês uma aventura que eu fiz nesse domingo, que com certeza foi o maior desafio e teste físico que eu já fiz na minha vida, consistiu no Duatlon. Exatamente, a gente fez uma prova de Duatlon no domingo e foi o Duatlon Sprint. Mas se você não sabe o que é o Duatlon, calma que eu vou te explicar. Então Duatlon é uma modalidade esportiva que consiste em três etapas. A primeira etapa é uma corrida mais longa, depois um ciclismo e seguida por uma corrida mais curta. E tudo isso sem parar, você só transita de uma modalidade para outra e já começa sem descansar, sem nada. No caso existem três modalidades, que é o Duatlon Sprint, o Standard e o Long Distance. No nosso caso a gente fez o Sprint, que é o mais curto, mas mesmo assim de curto não tem nada, que consiste em cinco quilômetros de corrida iniciais, seguidos por 20 quilômetros de bicicleta e finalizando com mais dois e meio quilômetros de corrida. Exatamente. Aparentemente já era bem puxado e quando a gente fez, vocês vão ver aí como é que foi. Eu fiquei muito empolgado, estava muito animado para poder fazer esse desafio, para poder ver como é que eu ia me sair. Então eu tentei filmar tudo para vocês, espero demais que você goste desse vídeo. Se você curte esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para não perder nenhum vídeo desse estilo. Então sem mais enrolação, taca aí eu fazendo esse Duatlon, rapaziada. Tamo junto. Bom dia, rapaziada. Estou, pô, seis horas da manhã aqui ainda, preparado para poder ficar animado. Foi ainda o maior desafio, provavelmente, físico que eu já fiz na minha vida, com certeza. Então vou aqui para o banheiro, escovar o dente, lavar o rosto, pegar uma comida daqui a pouco, para poder me animar, porque de manhã assim, pô, ainda está meio friozinho hoje. É tenso, é tenso acordar cedo, então deixa eu ir lá e daqui a pouco eu volto com vocês. Então rapaziada, como eu falei para vocês antes, vou aqui começar o nosso Duatlon, né, que é cinco quilômetros de corrida, seguido de vinte quilômetros de bike, depois mais dois quilômetros e meio de corrida. Parece fácil? Não, na verdade que nem parece fácil, porque eu já estou achando que vai ser difícil pra caramba. A minha meta, né, a nossa meta é completar em duas horas. Vou estar fazendo aqui com o Caio, ó, se liga. Que é o cara que filma os vídeos também pra gente de vez em quando. Então pô, a gente vai tentar. Vamos ver como é que vai ser. Eu também não sei como vai ser. Eu vou tentar filmar da melhor forma possível. Estou animado pra caramba, por isso que eu até postei no Instagram lá, que se você não me segue, está aqui embaixo, segue lá. E eu postei porque, pô, estou empolgado, quero ver como é que a gente vai sair, porque o nosso objetivo é fazer menos de duas horas. Eu acho que a gente vai conseguir, vai não? Tomara, né? É, sei lá. A turma me mandou mensagem no WhatsApp bem assim, 5km correndo, 20km pedalando, mais 2km correndo, bora? Aí eu falei, eu vou morrer, mas vamos. Bora, o negócio é ir. Domingão, são agora 7h30 exatamente, então vamos que vamos, rapazes, sem mais enrolação, começar a aquecer aqui, porque senão vai se quebrar todo. Eu já volto aí. Tchau, tchau, tchau. 2km, até agora está tranquilo, falta muito ainda, moçada. Falta muito. Vamos que vamos. 4,5km, 500m mais ou menos aqui, até agora tranquilo, até agora tranquilo, não puxamos muito, vamos ver, falta muito, falta muito. Mas vamos que vamos, sem desanimar, terminar aqui essa primeira perna, que é o 5km, aí chega lá, pega a bike e partiu. Mas até agora está tranquilo, até agora não estou assistindo nada, nem coluna, nem nada. Então bora, se deixar o inteiro, eu acabo. Vamos que vamos. Aguinha, partiu pegar a bike. Bora, rapaziada, sem mais, vamos que vamos completar esse negócio, bora. Estou de capacete, mochilinha, com banana dentro, é, é isso aí, é só o banana que eu trouxe, e água, e vamos por vamos, até agora está tranquilo, como eu falei, mas acho que agora vai começar a pesar, agora, vai pesar, a bike está aí, a bike está aí, bikezinha, filé, vai ajudar também. Bora, só bora, partiu, rapaziada, segunda etapa do Beata. Bora, caiu, bora. Aí, depoimento, os 5 km correndo, eu morri, achei que eu ia, nem sei se dá pra ouvir, Dá, deve dar, deve dar. Achei que eu ia melhor, mas cansei pra caramba, só que a bike, é bom que, a bike recupera o carro, só não pode ficar falando, igual eu estou falando agora, que aí cansa de novo. A melhor parte, a melhor parte, é que depois ainda tem que correr mais um pouco, essa é a melhor parte, vamos que vamos, vamos que vamos, mas com essa vista aqui é suave, se liga, se liga. Ave Maria, tui, essa vista aqui é absurda, moçada, é a cidade mais bonita do mundo, não tem como não. Vai dar 10 km agora, aí a gente vai voltar. Pô, lugarzão bonito aqui, fazia tempo que eu não passei aqui, vai dar 10 km agora, o Caio está aqui atrás, esperando ele, e bobo que povo, que está só começando, que deve ser em mais metade, só foi metade da prova até agora, que bom, moçada. Bora, boa transição, Zé, bora. Desenha, bora, 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 correndo aqui, para ser o mais rápido possível, para começar a correr já, bora, 20 km, bora, bora, é o estado da criança, bora, vamos que vão, falo 2,5 km ainda, rapaz, vamos, bora, bora, vai completar, rapaz, não tem essa não, aqui é a missão dada, é a missão cumprida, sem quebrar, só o tempo de transição aqui, é isso aí, vamos que vão, vamos que vão, chama a bike, já foram 5 de corrida, 20 de pedalando, agora mais 2,5 de corrida, e esses 2,5 vai ser o mais puxado de todos, last one, best one, a última aqui, vai ser a mais braba, vou correr como, como se nunca, nem que tem que cair duro lá, eu vou correr, vocês vão ver, eu vou dar meu máximo, que até agora foi, foi mais tranquilo, nosso objetivo até agora foi, completar né, mas agora vai ser puxadão mesmo, vamos que vamos, sem desanimar, completar essa prova, que depois tem recompensa, já volto. Comecei a sentir, vai ser na raça, o palombo queimando, pesou demais, pesou demais, as pernas agora estão pesadas, eu só quero completar, só quero completar agora, tá foda, tá foda, os 200 metros, mais difíceis da minha vida, chegando, ó lá, chegando, 200 metros, não vai ser isso que vai me parar, não vai ser 200 metros que vai fazer o desistir, vamos, acabando, vai junto, que a gente começou junto, vamos, essa aqui é a minha linha de chegada, essa aqui é a minha linha de chegada, essa aqui é a linha, muito feliz que eu completei, muito feliz, os últimos 2,5 km, foram disparados, 2 km, mais difíceis da minha vida, fiz com um pace de 6 km por minuto, por, 6 minutos por km, tá ótimo, depois de 5 km, 20 km, fazer esse pace ainda tá ótimo, porque um mês atrás, um mês e meio atrás, esse era meu pace, pra correr normal, tipo, eu saia só pra correr e fazer nesse pace, eu consegui fazer, depois de tudo que a gente já tinha feito, então, pô, tô feliz demais, ser completado, agora, vou lá procurar Caio, porque ele tá subido, vou lá resgatar ele, já foi. O resgate do soldado Caio, onde será que ele está? Espero que eu não ache ele deitado na rua, caído no chão, vamos ver onde que ele tá. Olha lá ele lá, eu vim te resgatar, eu vim te resgatar. Bora, 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 vou atrás dele lá, bora ver, bora ver. Falou que vai acabar, falou que vai acabar, vamos que vamos, é isso aí, eu gosto disso, falou que vai acabar, é isso aí, vamos que vamos, não importa a velocidade, rapaziada, botou uma meta de acabar e vai acabar, bora, bora cara, eu tô com você, vai, 140 metros, vai, 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 não, cheguei, cheguei aqui do lado, eu não tô nada, cansado, moleque, mas minha coxa tá vindo muito, é isso aí, é sinistro, eu tive que caminhar 250 metros, porque eu pisava, minha coxa travava, velho, ela não abria de novo, eu até falei que, eu achei que ia dar pra correr mais, só que aí quando eu fiz, tipo, um quilômetro, rapaz, senti tudo, senti tudo, então eu fiz isso, eu corri um quilômetro, aí depois senti, aí eu comecei a sentir, caminhei 250 metros, e vou terminar a corrida, é isso aí, vamos que vamos, vou te resgatar, mas nem preciso esvopor, tava com medo de achar você no chão, deitado, imaginou, que vitória vai ser, se completar, moleque, você vai ficar feliz, eu tô felizassi que eu conseguir, é que eu tô cansado, pra esboçar, meu tipo, caralho, tô feliz demais, velho, tô desde março, sem fazer kart, fora de casa, gravo demais, quando a gente se supera, assim, é muito foda, mas aí, vai ligando pro Samu aí, por favor, dá um descanso aqui, vamos ver se a gente consegue lá na praia, igual eu falei, que aí dá só um mergulho, pra soltar, né, que aí a gente deve estar tudo preso aqui, então a gente dá um mergulho lá, pra relaxar um pouquinho, porque é sempre bom, e aí, ó, do átomo terminado, com sucesso, morri, mas consegui, Arthur foi bem melhor, e, agora a gente vai dar um mergulho, na praia, pra, revitalizar as energias, e esse foi o vídeo, rapaziada, espero demais, que você tenha gostado, você viu aí, foi bem puxado, no início eu tava lá todo felizinho, falando, pô, tá tranquilo, até agora tá de boa, no final acabei esgotado, destruído, mas valeu a pena, cada minuto que eu fiquei lá na bicicleta, que eu fiquei correndo, sem desistir, foi bom demais, maneiro demais, a sensação que a gente tem, eu encorajo você, se você, obviamente, treina regularmente, não faz, não fazer nada, por um tempão, e pegar uma bicicleta, e tentar correr, e fazer isso, porque você vai acabar se machucando, então se você ativa, eu encorajo demais, de você fazer isso, e se você fizer, grava, me marca, a gente compartilha, a gente troca uma ideia, troca experiência, o que a gente achou, então pô, espero demais que você tenha gostado, se você chegou até aqui, e não se inscreveu no canal, pô, pelo amor de Deus, se inscreve no canal aí, tamo junto demais rapaziada, vão estar aparecendo dois vídeos aqui, pra você assistir, se você não viu ainda, eu vejo vocês na próxima, tchau, 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 tchau,